Olá, Histórias de Fogão, iniciando nova temporada e como não poderíamos fazer diferente visitando amigos com novas histórias. Aqui o Leandro e a Ingrid, viemos aqui, estamos sendo muito bem recebidos pelo casal aqui no apartamento, um calor já próprio da data, vamos preparar uma bela receita, uma bela história, uma história romântica do casal. Estavam me contando aqui com os bastidores que essa massa não se assemelha ao que o chefe fez para eles, mas eu vou te dizer que pelo preparo, só pelo pré-preparo, vai ser muito melhor. Leandro, fala um pouco mais dessa história e depois passa a palavra para a Ingrid, que eu sei que ela tem para contar. Maravilha. Bom, Fábio, a gente está namorando há nove anos. Nós somos casados, na verdade, mas nós gostamos de nos chamar de namorados ainda, porque eu acho que é mais romântico. Não tem o calor, não tem o calor. E há nove anos atrás, quando a gente começou a namorar, a gente resolveu passar uma páscoa em Gramado. Certo. E aí a gente foi a um restaurante lá e comemos essa massa. É um conchiglione ai frutti di mare. Pô. E, cara, a gente, como não volta a todo momento, a gente pensou, pô, vamos fazer em casa isso. Certo. Vamos fazer. E aí a gente, pelo paladar, imaginou os ingredientes, é por isso que não fica exatamente igual. Certo, certo. Mas, cara, a gente adora, e a gente adora e tem aquele gostinho de início de namoro, né? Pô, que bacana. Dá uma lembrança. Ficou uma história bacana também. É isso aí. Ficou uma história bacana. Não, eu justamente ia perguntar isso, porque nos bastidores você estava me falando sobre a receita, falando que vocês estavam repetindo a receita, e eu te perguntava, mas o chefe te deu essa receita? Como é que tu descobriu isso? Na verdade, assim, olha, eu tenho um paladar, cara, olha, parece puxar a brasa para assar, mas eu tenho um paladar que identifica os ingredientes. Como eu cozinho desde cedo, desde pirralho, eu já... É aí que eu queria chegar. Eu já estou na cozinha. Certo. Por gostar, no início, porque era necessário eu cozinhar, meus pais trabalhavam fora. Certo. Fazia aquele arrozinho, aquela coisinha simples, né? Perfeito. Lá em casa, só meu pai cozinha, minha mãe não se mete muito nessa área. Não se dá muito bem com a cozinha. Não, não, é com o meu pai. Fé. Até não vou falar muito mal, porque ela vai assistir isso, né? Ela vai assistir, vai ficar meio chateada. Vai ficar chateada. Parece que eu mando vir na cozinha lá em casa, meu pai. Aliás, bem a minha irmã, eu acho que as mulheres da família não rolam na cozinha. Desculpa, Michel. Bom, já vamos deixar desde já o agradecimento, essa participação especial da família e o convite para o pai do Leandro fazer um prato com ele. Aí, ó, vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Vocês vão dar muita risada. Tem bastante história. Tem muita história. Nossa, nossa. Genial. Ele não para de falar. Legal. E aí, Leandro, e a receita? E assim, olha, onde é que eu estava mesmo, cara? Tu estava falando sobre a receita, que então foi romântico, bacana. Ah, isso aí. Então, esse paladar eu acho que ele vem pelo fato de eu cozinhar há muito tempo. Certo. E eu identifico os ingredientes de um prato que eu estou comendo. Assim, eu vejo, ah, isso aqui tem coentro, que eu não gosto muito. Certo. Isso aqui tem alho, tem bastante alho, tem pouco alho, tem tomilho, açafrão. Eu consigo sacar o que tem, identificar isso no prato. Pô, isso é um dom, cara. E aí, cara, eu peguei, ah, obrigado. Isso é um dom. Isso é um dom. Eu vou dizer, eu conheço poucas pessoas, inclusive conheço grandes chefes, que têm essa coisa da degustação para identificar. Tu tem que ter um paladar muito acentuado para isso. Isso é um dom, como a degustação de um vinho. É, pois é, já num vinho, eu não tenho essa sensibilidade. Tu vê, varia, né? Varia. De área para área já varia. Varia do vinho, os caras estão me dizendo que tem notas de lírios. Exato. E eu vou sacando o ar. Perfumista também, com questão do odor, tudo. É bacana isso, cara. É bacana. É, mas é bem um dom mesmo. É um dom. É justamente isso que aconteceu no dia da janta, né? Lá em Gramado. Quando a gente provou esse prato e adorou e comia de olhos fechados, porque estava realmente maravilhoso. Estava bom demais. Eu já pedi para ele, pelo amor de Deus, identifica todos os ingredientes desse prato. Vamos repetir. E tu vai repetir ele. Que legal, cara. E justamente por ele ter esse paladar mais aguçado, assim, que eu não tenho, não aprendi. Mas, enfim, eu como e é bom. Certo. Que saiu essa receita várias outras vezes, né? Um dos meus pratos preferidos que ele faz, porque ele cozinha vários outros maravilhosos. Mas esse realmente é um dos meus preferidos. Mas o diretor está me falando no ponto aqui. Parece que ela faz muito bem sobremesa também. E que vai fazer um programa conosco de sobremesa. Mentira. É verdade. O diretor falou no ponto. Eu não sei. O diretor tem mais informações do que eu. Depois eu vou pegar mais informações da produção. Isso é muito bacana. Essa união, essa coisa, essa história do namoro, de manter sempre namorados. Cara, isso é uma coisa muito legal. É um processo realmente, assim, posso dizer, digno de inveja. Digno de inveja. Não porque eu não faça. Eu estou há 16 anos casado. Tenho uma filha de 15 anos. Então, eu posso dizer que eu e minha esposa, eu gosto muito de cozinhar pra família. Tu virou cozinheiro dos amigos. Sim, exato. Nesses 9 anos, não cozinha só pra índice. Não. Cara, eu adoro ver a casa cheia. Eu gosto de casa cheia. A índice já é mais da paz. Então, o nosso... Cara, eu acho que o nosso único conflito como casal é esse. Ah, esse final de semana eu vou trazer a galera pra casa. Não, não. Esse final de semana eu quero ficar sozinha. Eu quero pra mim. Quero ler um livro. Quero me esticar no sofá, ficar abraçadinha. Quero pisar, legal. Tá, então, final de semana que vem. Tá, final de semana que vem. Então, a casa tá sempre cheia. Eu entendo. Eu gosto muito disso. Lá em casa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sou muito caseira. Certo. Mas eu gosto muito de receber. Não é que eu não goste. Não, claro. Mas é pra ser ela que gosta. Eu sou muito de ficar tirada, assim. Eu sei. E olha que os nossos amigos são de casa, assim. Tanto que a gente tem. Fazem parte da família. Exatamente. Mas eu acho que tá relacionado também aos afazeres do dia. É. Ela passa o dia inteiro. Ela é personal trainer e passa o dia inteiro com pessoas diferentes. Certo. O tempo inteiro, de hora em hora, com uma pessoa diferente. Às vezes com várias dentro de um ambiente. E eu passo num escritório. Eu sou arquiteto. Passo num escritório com as mesmas pessoas. E vou a obras, a clientes. Mas são momentos do dia. Ela não. Ela é o dia todo trocando de pessoas. Eu acho que isso faz ela querer ter essa paz, né? No final de semana, de ficar tranquila e quietinha. Queira aquele minutinho de descanso. E que eu quero enlouquecer e botar todo mundo aqui pra dentro e... Liberar a adrenalina de qualquer jeito. Mas sempre que acontece, é muito legal. É muito bacana. E ele é o cozinheiro. Então, assim, até na casa dos amigos, a gente já cansou de ir. Bah, Leandro, vem. Vem pra cozinha. Tá, mas... Não, vem. Vem me ajudar e tal. E aí sai outro prato, outra coisa. Ou ele já cozinha na praia. É a paixão. É a paixão por cozinha, na verdade. É a grande paixão por culinária. E aí vira um laboratório, né? Vira. Vira, vira. Eu acho que é assim, olha. Eu erro muito, tá? Mas o Rodrigo me falou que é assim mesmo. Rodrigo Werner, nosso amigo do Trucos de Cozinha. Há uns dias atrás eu disse pra ele. Bah, cara. Eu, na verdade, adoro cozinhar, mas eu erro demais. Porque eu experimento. Eu tento fazer coisas novas e às vezes eu não consigo chegar lá. Mas aí eu tento de novo. E às vezes eu erro de novo. Mas eu tento de novo. Eu não desisto daquela receita. Eu quero fazer aquilo, eu vou. Legal. E até que sai. Até que sai. E depois que sai uma vez, aí é fácil. É mais fácil. Aí é fácil. Nós vamos continuar aqui. Tu já vai botando a mão na receita. Nós vamos falar um pouco mais. E tem muita história pra contar. Porque falaram pra mim que ele é um, além de um excelente chefe, um detalhista supremo. Um perfeccionista. Quem falou isso? Ah, me contaram. Eu sei também. Quem falou, Fabio? Me contaram. Não sei. Diretor. Diretor fofoqueiro esse diretor. Diretor fofoqueiro. Vamos continuando aqui com a colocada mão na receita. Maravilha. E vamos embora desse programa. Perfeito. Então eu vou botar meu aventalzinho aqui. Isso aí. É uma piada, tá? Isso aqui se refere ao filme. Não é? Não é? Isso aqui não é? Pô, foi bem, hein? Isso aqui não é presunção. Não é presunção. Não é presunção. É um presente. Eu gostei. Eu achei engraçado. Mas vamos lá. Foi pra baixo da gola pra mim, Amor. Não começou os detalhes. Mas vamos atrás. Bom, então vamos aos ingredientes. Perfeito. Aqui, ó. É um camarãozinho pequeno. Depois eu vou explicar o porquê desse camarão ser pequeno. Certo. É, o camarão grande não funciona muito bem nessa receita. Ele já... Tem uns dois, três aqui que é pra enfeitar. Só. É um enfeitinho. Aqui a gente tem um polvo. Tá. Um polvinho já cortado. Eu não deixei ele pré-cozido ainda. A gente vai... A gente vai... Vai cozer antes de mais nada. A gente tem aqui ainda nos frutos do mar um mexilhão. Então um mexilhãozinho aqui. Que dá todo um sabor, né? Os anéis de lula. Uns anéis de lula aqui. Que geralmente eu faço essa receita com eles inteiros. Eu vou cortar. Pelo mesmo motivo que eu quero o camarão pequeno. Eu vou cortar hoje. Vai ser a primeira vez que eu vou cortar. Mas eu acho que vai funcionar. Ok. O tomilho. Tomilho fresco. Eu não gosto muito de temperos desidratados. Se tu tem a possibilidade de usar um tempero fresco, eu acho sempre melhor. Sempre melhor. É outro sabor. Muda completamente. E aqui os conchigliones. 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 Eu falava conchiglione. Conchiglione. Tu vai cozer os frutos do mar só no limão. Não faz isso. É verdade. E eu tentei não fazer. Só que eu acho que o mexilhão tem um sabor muito destacado. E eu não quero isso pra esse prato. Na verdade ele fica forte. Porque senão ele vai se sobressair a todos os outros. Então desculpem, chefes. Eu gosto de usar limão. Não. Fica tranquilo. Eu vou usar o limãozinho ali. Os chefes vão ver como uma boa ideia. Cara, e se tudo der errado, aí a gente pega e usa esse queijo. Porque esse queijo grana padano salva tudo. Salva tudo. Na verdade se ainda der errado ele ralado, a gente corta ele em bloquinhos e come em pedacinhos. O alho, aquele que todo mundo briga pra não cortar. Certo. E aqui a gente vai usar uma pimenta, uma única dessas, que é a pimenta preta, que eu acho que ela encaixa bem com esse prato e o azeitinho de oliva. Parece uma porção de ingredientes. Certo. Mas, na verdade, aqui eu usei de simplicidade. Eu gosto também de pegar esses ingredientes separados e fazer todo o preparo. Pegar um polvo inteiro, preparar ele, cortar pra fazer esse prato. Mas a gente tá indo na praticidade. A vida tá com vida e... O mundo atual é praticidade. É praticidade. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. As coisas já estão prontinhas. Então, eu peguei kits pra paejo. Perfeito. Ótima dica. Os ingredientes já estão, como eles vieram, né? Um kit pra paejo. Então, isso aqui, ó. Isso aqui tudo é um ingrediente. E nessa quantidade. Nessa quantidade veio. Eu comprei dois kits em peixaria, que eu prefiro aos do supermercado. Mas é uma questão de gosto mesmo. Claro, claro. E, cara, é a massa aqui, né? O Conquilione. Um temperinho fresco. Cara, o resto tu tem em casa. Uma pimenta preta, um azeite de oliva, um alho. Tu tem em casa. O que tiver. Então, é... O que tiver. Pode usar outros temperos também. O que tiver. E, cara, pode ir mudando o gosto com tempero. Essa receita, originalmente, não vai tomilho. Mas eu acho que fica interessante. Eu já tentei fazer com alho poró. E o alho poró, na verdade, parece que ele anulou o sabor do resto. E eu adoro alho poró. Eu acho uma maravilha. É um tempero que eu descobri faz poucos anos. E eu acho maravilhoso. E nessa receita não fechou. Então, é uma questão de experimentar. E ver o que vai acontecer. É isso aí. Continuando a história. A história da receita. Tu falou dos kits, eu gostei da praticidade. E desse relacionamento de nove anos que gerou essa receita. Saiu mais receitas além dessa? Desse belo romance. É a segunda preferida. Não sei se é a segunda preferida. É? É a próxima preferida. A próxima preferida. É um salmão que ele faz maravilhoso. Opa. Que é com alho poró também. Na verdade, ele faz vários tipos, assim. Nem sempre os mesmos, né? Ingredientes de tempero. Mas o com alho poró é uma delícia. Magnífico. Uma delícia. Leandro, vamos lá. Aceita? Vamos lá. Vamos botando a mão na receita, então. Muito bem. Você fica à vontade. Precisa de ajuda mesmo da Indy. Nós estamos aqui só. A gente vai botar a girafa de castigo aqui, tá? Essa girafa fantástica, cara. E vamos lá. Vamos lá. Aquelas panelas. Começando nas panelinhas. Perfeito. A gente vai botar a girafa. A gente vai botar a girafa. E vamos lá. Eu vou botar 500 mil. E eu vou botar 500 mil more. A gente vai botar 500 mil mais para você. E me o cara. For 1,000 mil. A gente vai botar a girafa. Eu vou botar 500 mil mais. Mas eu vou botar 500 mil mais para você. O dinheiro que eu vai para você. I'll pass almost every penny on to you When I come home, oh I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home to you And if I don't, well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's going over you But I would walk 500 miles And I would walk 500 more Just to be the man who walks a thousand miles To fall down at you too When I'm lonely, well I know I'm gonna be E aí 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 E aí